E aí Marombado, bem-vindos a Casa Maromba, tamo junto, você meu querido, minha querida que come, come, come e não engorda, ê lê lê, se bater um ventinho no cês, cê tá voando minha querida, ê eu sei meu querido, nossa tá magrinho demais, todo mundo pegando seu pé hoje a gente vai falar dos 5 melhores hipercalóricos do Brasil aqueles que vão te ajudar a você ganhar peso e músculos ê lê lê, ninguém vai falar mais nada não porque hoje, meu querido, minha querida, a gente vai te ajudar os 5 melhores hipercalóricos para 2020 do Brasil ê, e a gente experimentou todos eles, tem vídeo aqui no canal de todos eles tá curioso? fica aí, se inscreve no canal, deixa aqui like que hoje a gente vai ajudar você a ganhar peso e músculos, tamo junto E aí, Marombada, voltamos, bem-vindos a Casa Maromba antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba Casa Maromba, todos os reviews, todas as novidades sai primeiro no nosso Instagram, pra depois vir aqui no nosso canal no YouTube hoje a gente vai falar dos 5 melhores hipercalóricos dos brasileiros para você ganhar peso e músculos, 5 melhores do Brasil para 2020, meu querido, minha querida ê lê lê, você que tá com dificuldade de ganhar peso, come, come, não engorda ê, tem menino que tá te chamando de oliva palito, minha querida pelo amor de Deus, você é meu irmão, ê, tá parecendo um varapau a gente vai te ajudar, eu tô falando isso porque eu tinha 50 quilos, eu tenho 1m73 e tinha 50 quilos se tem uma coisa que eu entendo, meu querido, que o consumo é hipercalórico eu tenho 40 anos e até hoje eu consumo hipercalórico, né? pra quem tem aquele medo de hipercalórico, que quando envelhecer vai ficar gordo eu tô gordo, eu não tô gordo, meu querido, minha querida 40 anos, então não engorda, porque você já tem um metabolismo alto, um metabolismo acelerado dificilmente você engorda, você come, come e não engorda às vezes a sua alimentação não tá dando conta, te auxiliar a você ganhar peso e uma suplementação, ela vai complementar você da quantidade de carboidrato e proteína pra você ter um melhor crescimento muscular, né? muscular e de peso de músculos então as duas coisas, vai dar muito carboidrato pra você ganhar peso e vai dar proteína pra você ganhar músculos daí o hipercalórico vai te ajudar demais e nesses mais de 20 anos tomando hipercalóricos 5 anos sendo logista, pegando experiências de outras pessoas e experimentando a Casa Malone foi o único canal no YouTube que experimentou mais de 100 produtos mais de 15 marcas diferentes a gente é o único canal que tem essa moral as marcas enviavam produtos pra gente experimentar e a gente experimentava todos aqui no ranking, todos os 5 estão tendo vídeo aqui no canal você tem o vídeo aqui no canal aqui na descrição vai ter o vídeo de cada um deles então a gente experimentou todos eles meu querido, minha querida e pegou relatos de todos eles e botamos outras pessoas também pra experimentar beleza gente? vamos lá pra lista? a gente vai começar pelo primeiro lugar tá? aqui na Casa Malone a gente começa pelo primeiro primeiro lugar hipercalórico da Growth Supplements e também tem o hipermess da Growth Supplements o hipercalórico da Growth Supplements eu prefiro porque ele tem praticamente o dobro de proteína por dose de qualquer outro brasileiro ele tem uma grande quantidade de proteína por dose tem um vídeo aqui no canal do YouTube só sobre ele tem 4 tipos de proteína diferentes um tipo de carboidrato ele é muito bom muito bom 2 proteínas de rápida absorção que é a albumina e caseína e 2 de rápida absorção que é a albumina e caseína que é a lenta molécula grande de proteína e 2 de rápida absorção que é a proteína concentrada e isolada dá uma olhadinha nesse vídeo aí que ficou muito top então ele tem o dobro de proteína por porção de qualquer outro brasileiro então ele vai auxiliar muito a você ganhar peso e principalmente músculos muito bom esse hipercalórico da Growth Supplements muito bom esse de 1kg aconselho você comprar 3kg pra durar um mês inteiro o hipermess também é muito bom tem uma formulação já diferente tem um vídeo aqui no canal falando a diferença de um pro outro qualquer um desses dois que você comprar vai ser muito bom muito bom mesmo é o hipercalórico que eu estou tomando atualmente não vou ali pegar mas é o que eu estou tomando é o que eu vou utilizar no meu projeto de como ganhar 10kg em 10 dias show de bola dá uma boa quantidade de proteína por porção uma boa quantidade de carboidrato e de caloria muito bom o hipercalórico da Growth Supplements fora que o sabor dele é muito bom também tá de chocolate gostei demais muito bom mesmo mesmo e todas as pessoas que tomaram gostaram muito muito mesmo segundo lugar Sinister Mess da Integral Médica meu querido minha querida Sinister Mess da Integral Médica é muito bom muito bom recebi da Integral Médica eu tomei ele na hora que eu tomei eu vi que era diferenciado tá ele tem se não me engano proteína concentrada malto não estou lembrando da formulação mas creatina gente a quantidade de creatina desse produto é alta eu acho que é mais de 3 gramas gente é muito top gente é muito bom eu tive inchaço muito grande com ele um crescimento muscular muito grande um ganho de peso até rápido eu gostei demais do Sinister Mess da Integral Médica muito bom mesmo e to tendo relatos direto de pessoas tendo ótimos resultados com Sinister Mess da Integral Médica ele é muito bom você fraciona durante o dia você nem precisa comprar creatina tá porque já tem uma boa quantidade de creatina na composição do Sinister Mess uma boa mesmo eu senti uma boa quantidade solução muito boa muito bom muito bom falando nisso todos esses daqui tem uma solução muito boa e sabor muito bom tá tudo isso que eu vou falar aqui hoje tá o da Growth é muito bom esse Sinister Mess é muito bom eu gostei o de chocolate gostei gostei e muito aconselho você a comprar o de chocolate show de bola Sinister Mess da Integral Médica aumenta a força da disposição durante o dia gente muito bom dá um bom crescimento muscular tem um vídeo aqui no canal só sobre ele dá uma olhadinha lá que lá a gente tá explicando a informação nutricional tudo detalhadamente mostrando a gente experimentando ele tá porque aqui na Casa Palomba a gente experimenta tá tanto ele quanto o hipercalórico da Growth tá então aqui a gente experimenta mesmo terceiro lugar ele foi primeiro lugar no ano passado que é o hipermesgainer com creatina da Atlética tá aqui lá em Casa Marumba chegou o hipermesg19000 se não me engano da Atlética de banana a gente experimentou uma delícia em relação ao sabor os hipercalóricos da Atlética são os melhores de sabor pra quem enjoava com sabor é muito gostoso esse de banana é gostoso o de baunilha é gostoso o de chocolate é gostoso todos da Atlética são muito bons muito bons mesmo em relação ao hipermesgainer e o outro 19 mil do Atlético qual dos dois é melhor o hipermesgainer tá o hipermesgainer só que o hipermesgainer eu não tenho vídeo dele aqui só que eu experimentei ele ele é muito bom e os relatos que eu tenho sobre ele é muito bom e muita gente vai perguntar por que ele tá em terceiro lugar e o ano passado tá em primeiro porque eles mudaram a formulação o hipermesgainer de um ano atrás aquele do saco preto eu particularmente acho melhor do que esse novo hipermesgainer desculpa a Atlética eu falei isso eu liguei pra isso e falei isso na lata não a formulação é muito melhor do antigo hipermesgainer vocês não deviam ter mudado mudaram pra eles eles acharam melhor eu não achei mas que é um ótimo hipercalórico continua sendo um ótimo hipercalórico é muito bom muita gente tá falando que tem bons resultados com esse hipermesgainer da Atlética então pode comprar que ele é muito bom tá em terceiro lugar mas é muito bom pode comprar mesmo se você comprou ele show de bola a forma de consumir é a mesma do R$19.000 que a gente explicou lá no nosso canal no YouTube que tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube beleza a forma de consumir é a mesma tá então é muito bom gostei demais tô tendo bons relatos em relação ao hipermesgainer da Atlético com creatina beleza bom que já tem creatina você precisa comprar mais creatina já tem uma quantidade boa de creatina quarto lugar ah esse daqui eu gostei também gostei nossa hipercalórico best gainer da Wedge Nutrition gente é muito bom tem batata doce na composição a composição nossa ele é muito bom gente muito bom gostei demais dele tive bons resultados ganhei uns 3 4 quilos com ele muito bom sacão de 3 quilos show de bola o sabor dele é bom a solução dele é boa é ótimo hipercalórico esse best gainer da Wedge Nutrition muito bom mesmo o Wedge Nutrition mandou foi muito bom mesmo tive bons resultados com esse hipercalórico a composição dele é muito boa o sabor dele é muito bom gostei demais do best gainer da Wedge Nutrition conselho demais muito bom mesmo conselho muito quinto lugar quinto lugar mas eu gosto muito já foi meu hipercalórico preferido esse daqui massa 45 mil da Naturs Nutrition Nutri Health esse hipercalórico aqui é muito bom se não me engano ele tem 3 tipos de carboidrato na composição tem proteína caro concentrada isolada tem creatina já na composição ele é muito bom já foi meu hipercalórico preferido assim por meses por meses mesmo e o sabor dele é ótimo adorei massa 45 mil da Naturs Nutrition Nutri Health muito bom mesmo tem um vídeo aqui no nosso canal só sobre ele aconselho demais recomendo demais esse hipercalórico aqui muito bom me surpreendeu demais Nutri Health não era uma marca muito conhecida mas eles foram mandando os produtos deles eu fui conhecendo fui gostando demais e esse hipercalórico desses é muito bom e por muito tempo foi meu preferido por muito tempo mesmo show de bola você achar ele aconselho demais falando nisso ele você acha no site da Nutri Health tá o hipercalórico da Growth suplementos você acha no site da Growth www.gsuplementos.com.br usa o cupom desconto casamaromba vai ter aquele descontão o que está em primeiro lugar o sinistro da Integral Médica o site da Integral Médica se não me engano vende eu não tenho certeza tá mas lá a gente não tem cupom de desconto o hipermass gainer da Athletic a Athletic só vende em loja de suplemento online eu acho que não não tem essa informação beleza mas em loja de suplemento você acha bem fácil bem fácil mesmo o best gainer da Wedge Nutrition não acha fácil em loja de suplemento você compra online pelo site da fábrica de suplementos fabricasuplements.com.br usa o cupom de desconto casamaromba que vai ter um descontão muito bom esse hipercalórico o massa 45 na Naturism Nutrition Nutri Health também você compra online www.lojanutrihealth.com.br usa o cupom de desconto casamaromba não estou recebendo nenhum centavo para dar esse cupom de desconto para vocês é um desconto que eu pedi para dar para vocês meu querido meus queridos para os inscritos do canal beleza eu não estou recebendo nenhum centavo de nenhuma dessas aqui só enviaram os produtos para mim tá a gente fez o teste beleza gente então bem tranquilo muito bom todos esses hipercalóricos aqui você vai ter ótimos resultados ótimos resultados com qualquer um deles às vezes você tem um ótimo resultado com massa 45 mil e com sinistra menos você não tem um grande resultado ou às vezes você tem um grande resultado com sinistra menos e não tem muito resultado com massa 45 mil vai de cada organismo cada organismo reage de uma forma diferente tem gente que tem melhor resultado com o hipercalórico do que com o outro então não dá para saber qual vai ser o melhor para você mas eu estou ranqueando aqui os melhores em relação a tabela nutricional e resultados pessoas que dão relatos de resultados então primeiro o da Growth muita gente fala que tem muitos resultados eu tive muitos resultados com o da Growth segundo lugar o sinistra menos sinistra menos eu fiz um vídeo cheio de comentário de gente lá falando que teve grandes resultados com o sinistra menos eu também tive o hipermesgainer embora tenha mudado a forma também está dando grandes resultados muita gente dando relato o best gain no edge nutrition gente muita gente está tendo bons resultados com o best gain da Wedge Nutrition muito bom bom eu gostei demais tomei também tive bons resultados com ele o máximo 45 na Naturals Nutrition da Nutri Health meu querido como falei para vocês já foi o meu preferido por um bom tempo eu tive bons resultados e com isso várias pessoas tiveram bons resultados com ele muito bom ele mesmo nossa show de bola fora que também todos eles tem um sabor muito bom bem tranquilo todos eles tem uma solução muito boa de luz 100% e tem um vídeo no canal de cada um desses produtos a gente experimentou todos esses produtos aqui da lista tá vai estar aqui na descrição o link para você ver o vídeo de cada um desses produtos e o link daqueles que tem site para você poder comprar direto da fábrica tá então compre direto da fábrica então compre direto da fábrica porque você vai ter certeza de comprar o produto 100% original a gente tá tendo muito problema de falsificação aqui você comprando direto da fábrica dos sites que eu tô indicando aqui você vai comprar direto da fábrica de 100% original compensa demais então esses são os 5 melhores hipercalóricos brasileiros para 2020 você meu querido meu querido tá magrinho magrinha tá querendo ganhar peso pode comprar qualquer um desses daqui que você vai ter ótimos resultados vai auxiliar você ganhar peso e músculos você que tem um amigo uma amiga magrinha magrinha se bater um ventinho tá voando compartilha pra ele ou pra ela salva a vida dele e dela pra que possa ganhar peso e músculos esse vídeo vai ajudar demais eles muito bom compartilha pra ele ou pra ela você que gostou do vídeo deixa aqui like pra que esse vídeo chegue a outras pessoas se inscreve no canal porque aqui sempre tem um vídeo novo brigadão pra todo mundo que assistiu obrigado pra todas essas marcas que me enviaram os produtos pra que a gente pudesse fazer o teste e fazer esse vídeo aqui muito obrigado de coração mesmo muito bom adorei todos esses produtos a gente fez mais testes com mais hipercalóricos mas esses daqui foram os melhores que a gente teve pra 2020 foram os que deram melhor resultado ah e se você tomou qualquer um desses produtos aqui por favor deixa o seu comentário aqui embaixo porque o comentário vale demais pra gente muito mesmo se você tomou algum desses hipercalóricos deixa aqui no comentário tomei tal hipercalórico e tive um ótimo resultado ou se não teve resultado fala mal também tomei tal hipercalórico e não vi resultado nenhum deixa aqui no comentário porque o seu comentário vai ajudar demais as outras pessoas e aqui a gente vai trocando experiência então deixa aqui no comentário beleza gente brigadão pra todo mundo que assistiu bem vindos a casa maromba e tamo junto tudo